Olha lá gente, a CC em funcionamento, olha só, ela selecionou 80 km por hora, o carro tá fazendo a frenagem autônoma, olha só, o pé dela tá aqui, o carro parou, a CC pronto pra arrancar, assim que o sinal abrir, basta dar um toquinho no acelerador e ele vai fazer isso pra gente, gente, o ACC ele é bem indicado em situações de engarrafamento, vou só dar um toquinho, só um toquinho no acelerador, pronto, deixa, dá até medo, desculpa, mas dá até medo, mas olha só, ele funciona gente, deixa o carro trabalhar pra você, olha isso, meu pé tá longe do acelerador, olha só, exatamente, deixa ele trabalhar pra você, lá no painel ele mostra pra você a velocidade indicada, 80 km por hora, mas ele tá respeitando a velocidade do carro da frente, vocês viram que ele freia sozinho quando o sistema está ativo, lembrando Ana, deixa eu dar uma advertência pros clientes, é um recurso mais recomendado pra utilização em estrada, ele vai parar, deixa ele frear pra nós, pode ficar tranquilo, gente, é muito legal isso, é um recurso que a gente recomenda mais que se utilize em estrada ou em situações de engarrafamento, sabe, num fluxo como esse, evitar usar quando se tem muita curva ou rotatórias, tá Ana? Porque às vezes o radar pode sair da leitura e acelerar numa rotatória, por exemplo, então é mais indicada nessas situações assim, principalmente em estrada. Tem que tomar cuidado, tem que segurar a sua primeira mudança. Ele é um recurso semi-autônomo, mas ele não substitui o motorista em determinadas situações, então fica muito atento a isso. Ó, o pé continua fora aqui, tô descansando o pé. Mas é vicioso, né Ana? É, realmente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.